Fala Fifeiro! Fala Fifeira! Rede Gamer na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal. No vídeo de hoje vamos trazer a nossa premiação dessa semana do Fifinha, nossa premiação da AWL, nossa premiação do Rebels. E vamos ver o que é que a EA nos reserva essa semana, onde ela nos iludiu lá com a seleção da semana, com o Cristiano Ronaldo e Rashford. Então fica todo mundo ali naquele sentimento de que pode dar aquela mitada na semana, tem os player picks pra ver se a gente tira esses jogadores aí de muita qualidade pro nosso talento. E tem os pacotes que quem sabe, né, não dá aquela mitada básica e tirar um desses duas feras aí pra tá no nosso time. Então bora lá pro jogo e bora ver se o Rede Gamer FC vai dar sorte hoje. Então pessoal, estamos aqui já no Ultimate Team, vamos dar uma olhadinha na seleção da semana, tá? Saiu aí, antes da gente tá resgatando a nossa premiação, beleza? Então tá aqui, ó, pra nos iludir com força, muita força, o Papai Cris 95, tá na seleção da semana. Vamos ver aqui a faixa de preço dele. Não tem lance, mas ali o painel menor, 3 milhões, 3 milhões e 900 mil pões ali no painel, de menor preço que tá tendo, Papai Cris. Outra cartinha pra iludir geral aqui, ó, o Bito Rashford, 8, 9 na seleção da semana. Dá uma olhadinha aqui no preço que ele tá saindo. 1 milhão e 300 mil moedas, 1 milhão e 400 mil moedas também. Então quem tirar aí vai dar aquela mitada. E aí tem outras cartinhas de overall alto, né? Não devem estar tão caras, mas, ó, Bernardo Silva, vai ter o Randanovic 90 aqui. Sabe esse Lucas Vazquez lateral aqui direito. Em defesa nenhuma não vai ter quem use. Enfim, Papai Cris e Rashford na seleção da semana. E vamos aí abrir os nossos pés. 45 mil moedas, nossos três pacotinhos e os pontos do FUT Champions. Bora lá! Dois player pick sonhando com Cristiano Ronaldo e Rashford. O que será, né? Que a mamãe EA vai mandar pra gente. Bora lá! Primeiro. Rapaz, olha aí. Pelo menos veio o Rio e o Patrício. Overall 86. Já vai ajudar pra DME aí no futuro. Não tem muito o que pensar. É pegar o de overall maior aqui. Já veio um português. Português. É só aí entender, ó. Escolhi um português. Eu quero português. Manda o outro português agora pra gente pro player pick. Manda o outro. Beleza? Bora lá! Segundo player pick. É, não foi dessa vez. Muito ruim. Foi de depôr aqui. Enquanto ele não foi em DME, pode até ajudar a gente a algum tipo de desafio, alguma coisa aí. Ele e o Unis aqui poderiam servir, né? Alemanha 1, Itália 1. Vou pegar o da Itália. Deixa aí. Então tá aí, ó. Dois player pick. É um overall 86, né? Que ele não dá pra reclamar tanto. Já dá pra usar em alguns DME aí. Mas enfim. Vamos aos pacotinhos e ver o que é que a sorte nos reserva pra hoje. Será que vem algum, algum nocaute? Será que vem alguma premiação aí? Top! Bora lá. Primeiro desses pacotezinhos fuleiragem aqui. Não foi o ocaute. Inz 11. Aqui mais um pacote ouro jumbo. Abril. Não é o ocaute. Pachuai. Pacote ouro raro. Doze cartas ouro raro. Vai. Nada de ocaute por enquanto. Nem telão. Poupi. Pacote de jogadores raros. Mega pacotes. Vou deixar o de jogador pro final. Vou primeiro nos mega pack aqui, ó. Dois mega pacotes raros. Foi. O primeiro. Dois mega pacotes. Aí. Telãozinho. Primeiro de hoje. É do Liverpool. Mati. Mais um mega pacote raro. Vai. Tem o ocaute. Tem o ocaute. Tem telão. Epa. Quatro pacotinhos ainda. Vamos nessa aqui. Seis ouros raros. Foi. Seis jogadores ouro raro. Primeiro ocaute. Telga. Ponto esquerdo. Do Real Madrid. É razar. Nada espetacular. Mas não. Ocaute 88. Já vi premiações piores. Bem piores. Razar. Tá aposentado. Tem uns dois anos ele. Que ele aposentou. Desde que ele foi pro Real Madrid. Invalidez. Bora lá. Mais um pacotezinho. Com seis jogadores ouro raro. Libertadores. E aí. Os dois melhores pacotinhos da premiação. Pacote de jogadores raro. Doze jogadores ouro raro. Vamos ver aí. Se vai vir mais um ocaute aí pra gente. Pelo menos mais um. Nesses dois pacotes, né? Bora lá. Não foi nesse. Cartinha no Libertadores. Porré. Pedindo dois milhões de euros de salário pro Palmeiras. Vai quebrar o Palmeiras. Último pacotinho de hoje. Última esperança do Alcalde aí pra fazer uma grana. Será que vem? Então foi o alcalde. O S atacante do Milan Ibrahimovic. Então é isso, pessoal. Tá aí. Nossa premiação da AWL. Nossa premiação do Rivals. Né? Um dos motivos que a gente não vem mais fazendo os nossos vídeos aqui pro canal. Tá? Premiação. Dá pra ver o motivo, né? Premiação do FIFA, infelizmente, ela deixa a desejar. Você joga na semana aí. Todos os 30 jogos da AWL. Faz uma classificação ali, pelo menos, mediana. Tem a premiação do Rivals. Mas não é nada que vai fazer mudar o nosso time. Né? Num pacote negociável ali nós tiramos o Hazard. E até se fosse pra negociar, vender. Deve estar bem barato. Não é uma coisa que vai mudar a essa altura do jogo o time de ninguém. Então a premiação realmente virou um farm ali de você juntar um mês. Pra você tentar mudar alguma coisa no seu time. E salvo alguma premiação aí que a gente consiga dar uma metade grande. Aí a gente traz aí o vídeo pra vocês no canal. Mas o vídeo de hoje era... Ah, a gente já vinha planejando fazer. Fiz a capa do vídeo ontem. Porque eu tinha 99% de certeza, né? Vamos dizer assim. Que não ia vir nada demais na premiação. Então ia dar certo a capa que a gente fez pro vídeo ontem. Porque o padrão do FIFA tá aí. Você vai jogar e vai ter que juntar aí um mês de premiação. Pra pensar em mudar alguma coisa no seu time, né? Então, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Beleza? Deixa o seu like. Fala aí nos comentários como que foi aí a sua premiação. Se você deu aquela mitada. Ou se como Red Gamer FC. Você tá só juntando food aí pra um futuro DME. Juntando grana pra tentar trazer alguém bom pro seu time. E quem tá acompanhando aí os vídeos. Quem tá aí dentro do canal. Mas ainda não tá inscrito no nosso canal. Muito importante pra gente crescer na plataforma. Pra gente alcançar novos seguidores. É você se inscrever no canal. É você dizer pra plataforma que o nosso canal tem um conteúdo bacana. Beleza? E, consequentemente, quando tiver vídeo novo no canal. Você sendo inscrito, você vai receber o aviso. Pra você vir aqui e não perder nada. Beleza? Aquele abraço. Fui!